Acabou de ter um assalto aqui, no Rio dos Bois. No Rio dos Bois, acabou de ter um assalto aqui, estouraram o caminhão. Um carro forte aqui. Cadê os motoristas, moço? Cadê os motoristas, será, hein? Os motoristas, o que vocês fizeram com eles? Olha só o que aconteceu com o carro. Acabaram de assaltar o carro aqui. Esse aqui vai pegar fogo, esse carro. Olha só. Acabaram de estourar o carro forte aqui. Moço, foi tiro, foi bomba, viu? Na minha frente aqui. Será que é o que aconteceu com os motoristas, moço? Esse carro vai pegar fogo, viu, primo? Esse carro vai pegar fogo, ó. Olha o óleo derramando aí. Quer ver a coisa aí, ó. Meu Deus do céu. Foi tiro, foi bomba, viu? Papai, o que aconteceu com os motoristas, será? Pois é, será? Tá louco, moço. Olha aí o que aconteceu com o carro aqui, moço. Os caras passaram por mim dando tiro, moço, no carro forte. Eu não sabia o que que era, ó. Eu tava pensando que era o mesmo pneu que tava estourando. Os caras tão... Não é com esporte preto. Tá louco, meu? Foi pipoco demais, viu? Nossa Senhora. Eu não sabia o que que era. Tanto pipoco, eu não sabia o que que era, ó. Esse carro vai pegar fogo. O óleo tá derramando. Moço, o que eu tinha visto uma cena dessa, ó. Era mais ou menos uns 10 homens. Moço, o que que aconteceu com os motoristas, será, rapaz? Será que se carregaram os motoristas? Moço, eles estavam na minha frente, ó. E tanto pipoco, eu pensava que era o meu pneu que tava estourando. Olha aí. A polícia nada, ó. Tá só o sangue aí pra todo lado, moço. Olha, só pode ter carregado os motoristas. Que sumiu os motoristas, aí. Esse carro tá derramando óleo, vai pegar fogo esse carro, ó. Eles andam bem uns 5. É uns 5 vigilantes. Rapaz, eles passaram por mim ali. Chegou o carrinho, chegam, vinha suviando. E eu não sabia o que que era, ó. Aí começou a dar tiro. No carro. Aqui, na saída do Rio dos Gois, aqui, ó. Moço, o dinheiro voou pra todo quanto é lado aí, ó. Pegaram o dinheiro, Ralf, pessoal. Não, aí, nós vazaram, nos sacos. Pegaram, pegaram, né? Aí o que sobrou no chão, ele chamou o povo. Eu acho que pegar o dinheiro, ó. Acabou com o dinheiro, velho. Tá bom, agora o tiro, o tiro da bomba dinamite é tiro, viu? Rapaz, engraçado, os caras são frios, viu? Tá louco, moço. É assim, ó. Tchau. É assim, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.